Muito bom dia a todas e a todos e em primeiro lugar saudar efetivamente todos os participantes, todos os alunos desta Universidade de Verão. Não quero deixar de referir todos aqueles que aqui nos acompanham, autarcas, dirigentes nacionais, distritais e locais do PSD, o Sr. Presidente da JTSD, o nosso reitor emérito, Carlos Coelho, de facto a alma de todo este evento, que é uma marca da política portuguesa e a quem desafiei para criar e está em organização a academia do PSD que engloba não só a Universidade de Verão, mas outras ações de formação política aos mais variados níveis. Mas efetivamente a palavra que quero deixar é de gratidão, por um lado, de abraço e de um abraço que é efetivo, mas que é de reflexão política àqueles que se disponibilizaram para estar aqui esta semana, para aprofundar o seu pensamento, para cruzar ideias, para poder confrontar posições e para poderem sentir o apelo a participarem cívica e politicamente na construção do futuro de Portugal, seja no PSD, seja até noutros partidos políticos. Se há a característica que a Universidade de Verão do PSD, organizada pelo PSD e pela JTSD tem, é que não se fecha em si próprio. Nós não admitimos exclusivamente militantes ou até simpatizantes do PSD. Nós abrimos as nossas portas à reflexão política de jovens que têm outra orientação de base ou que até não têm nenhuma e a procuram, aqueles que estão disponíveis para discutir o futuro do país, para discutir o futuro daqueles que um dia terão inevitavelmente a responsabilidade de conduzir aquilo que é de todos. Por isso eu fico muito agradado e fiquei com as palavras que o Carlos Coelho já me transmitiu sobre a qualidade dos alunos que tivemos e é caso para dizer, efetivamente, que esta Universidade de Verão foi um êxito, um êxito pleno. Foi desde logo um êxito pleno por uma razão interna, que é esta, a qualidade dos seus participantes, a forma solidária, com entreajuda, com o debate e discussão com que viveram estes dias e também um êxito externo, porque a política é também a capacidade de nós chegarmos aos cidadãos, de chegarmos à sociedade. Se nós fizéssemos política apenas aqui dentro destas quatro paredes, faríamos uma coisa boa, uma reflexão muito produtiva. Mas era pouco, porque é preciso que o país perceba o que é que nós estamos a fazer, de que é que falamos, quem é que nós trazemos para nos aportar conhecimento. E esta Universidade de Verão foi um êxito externo, porque contou com convidados de primeiríssima linha, primeiríssima linha, de orientações políticas variadas, predominantemente do PSD, como é óbvio, mas esteve cá o mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, esteve cá um ex-presidente do PSD, ex-Primeiro-Ministro, uma coisa que pouco se puxa em Portugal, mas que foi Presidente da Comissão Europeia há 10 anos. Presidente da Comissão Europeia há 10 anos. Ter um português, um pequeno país dentro da União Europeia, com a importância relativa que temos do ponto de vista populacional, económico, a presidir ao Executivo Europeu durante 10 anos, não é coisa disso menos, é coisa de enaltecer, de apreciar, e em Portugal puxa-se pouco por isso, e quando eu tive o ensejo e o gosto de convidar o Dr. Durão Barroso a regressar a uma ação partidária, quando idealizei fazê-lo, juntamente com o Carlos Coelho, nos 20 anos da Universidade de Verão, que ele próprio criou, quando era Presidente do PSD, com o Carlos Coelho, eu quis também que dessa maneira se pudesse dizer a Portugal que nesta liderança, com este PSD, nós não renegamos a nossa história, não renegamos os líderes que estiveram aqui antes de nós, os que foram primeiros-ministros e os que não foram, já tivemos quase todos connosco, já faltam poucos, e vamos ter todos. A menos que eles não queiram, mas eu acho que eles querem. Também já só faltam 3 ou 4. E no caso do Dr. Durão Barroso, efetivamente, para lhe podermos transmitir o apreço que temos por aquilo que ele representou enquanto líder político, ele foi membro do governo, muito novo, foi Secretário de Estado, depois foi Ministro, depois foi candidato à liderança do partido e não venceu, depois foi candidato à liderança do partido, venceu, disputou umas eleições legislativas, não as venceu, mas manteve-se como Presidente do PSD e depois foi Primeiro-Ministro. E embora haja um juízo sempre muito subjetivo sobre a decisão que ele tomou em 2004, a verdade é que ele não só foi um bom Primeiro-Ministro, como foi sobretudo um excelente Embaixador de Portugal, da capacidade de fazer bem em Portugal, à frente da Comissão Europeia. E é preciso dizer a Portugal que nós, no PSD, temos orgulho naquilo que ele foi cá e temos orgulho naquilo que ele também foi na Europa. E caras e caros amigos e participantes desta Universidade de Verão, creio que também ficou muito claro esta semana que o foco do Partido Social Democrata, mesmo em ações formativas, mesmo em ações em que nos abrimos à sociedade para trazer os melhores para junto de nós, que é assim que nós queremos erguer o PSD, ficou muito claro que o nosso foco é sermos uma alternativa de governo ao Partido Socialista. Nós, como disse aqui há pouco, Carlos Coelho, não nos eximimos ao trabalho de oposição. Foi uma responsabilidade que os portugueses nos endossaram nas últimas eleições. Sermos o principal partido de oposição. Não uma oposição histérica, não uma oposição estéril muitas vezes, não uma oposição de bota abaixo, não uma oposição exigente, fiscalizadora, que faz o escrutínio político da ação do governo e da administração, mas que forma, que estuda, que aprofunda, que dá à sociedade as orientações de política principais para se consubstanciar numa alternativa política que seja capaz, primeiro, de motivar e mobilizar o voto dos portugueses, mas, sobretudo, que corresponda a um governo que traga mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais esperança, mais igualdade de oportunidades, mais futuro a Portugal. É esse o foco do PSP. E deixem-me dizer-vos, não pretendo vir ser mais um formador desta Universidade de Verão, mas deixo-vos também os meus testemunhos e farão deles o juízo que entenderem para também aprofundarem o vosso pensamento. Muitas vezes nós somos torpedeados no debate político e público sobre ideias pré-concebidas, até alguns mitos que se criam sobre as nossas posições, a nossa forma de estar, as nossas propostas, as nossas presenças, as nossas ausências e por aí fora. E, naturalmente, um líder político tem que se ajeitar a isso. Mal era com a vida política que carrego já não estivesse habituado e preparadíssimo para tudo isso. Estou preparadíssimo para tudo isso. não deixo de anotar o seguinte, é que tantas vozes que às vezes dizem e escrevem a propósito do futuro mais imediato do PSD, o que é que vai acontecer se acontecer isto, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, e a liderança talvez não esteja a afirmar, e as sondagens não, nós não descolamos nas sondagens, até há pouco tempo não tínhamos ideias, agora, um dia destes vão-nos acusar de ter excesso de ideias. Os mesmos que acusavam o PSD de não ter ideias qualquer dia, vão dizer eles estão a apresentar tantas ideias que qualquer dia é melhor não apresentarem tantas. Vão ser os mesmos. Nós estamos habituados a isso tudo. Agora, havia uma coisa que talvez não estivéssemos habituados, mas, precisamente porque nós temos o foco na alternativa, precisamente porque nós não somos uma oposição de barulho, somos uma oposição de causas, de convicções, de projetos e de futuro, precisamente porque nós estamos a dar aos portugueses as orientações principais dos eixos de política pública que podem gerar mais bem-estar e mais futuro a Portugal, precisamente por isso é que não se fala de outra coisa na política portuguesa que não seja do PSD. é extraordinário. Verifiquem dos partidos da esquerda e da extrema-esquerda aos partidos da direita e da extrema-direita ao partido de governo quase todas as suas intervenções nos últimos 30 dias foram não para defender aquilo que eles defendem mas para comentar aquilo que defende o PSD. Isto em política tem uma leitura e os portugueses são os primeiros a percebê-la. Não é o estar na agenda ou marcar a agenda não é só isso é o PSD está a falar daquilo que interessa às pessoas o PSD está a falar daquilo que interessa realmente a cada ser humano a cada cidadão português mais jovem ou menos jovem que está a qualificar-se para um dia entrar na vida ativa ou que já está na vida ativa e tem vários problemas entre os quais o maior de todos os baixos salários e também aqueles que já deixaram de estar na vida ativa e que têm as suas pensões e querem ter a garantia que no futuro o país tem equilíbrio e crescimento económico que garanta que nunca mais será preciso cortar um cêntimo numa pensão em função da irresponsabilidade governativa que no caso de Portugal esteve sempre associada ao Partido Socialista sempre que houve assistência financeira foi sempre com o governo do Partido Socialista Numa palavra os portugueses já perceberam e como muito atentos que têm que estar naturalmente dos primeiros que perceberam isso foram os dirigentes do Partido Comunista do Bloco de Esquerda do PAN do LIVRE do CDS da Iniciativa Liberal do Chega e sobretudo do Partido Socialista esses portugueses já perceberam que a alternativa que conta para o futuro de Portugal é a alternativa do PSD e dentro dessa alternativa é verdade nós temos de fazer escolhas nós olhamos para toda a gente nós olhamos para toda a sociedade nós intervimos hoje e queremos intervir como governantes no futuro olhando para todos mas há desígnios que do ponto de vista estratégico têm de estar numa dimensão diferente têm de às vezes suplantar outros é política isso é escolher o que é que é mais prioritário há muita coisa que tem que se fazer ao mesmo tempo mas há como é que eu vos hei de dizer há motivações há causas no meu caso e do PSD há convicções que nós queremos mesmo que se perceba que são aquelas que dominam o nosso projeto e uma dessas causas é a juventude e eu não digo isto hoje por estar aqui eu já disse isto há um ano quando era presidente do PSD há escassos dias três semanas meses e pouco dois meses talvez foi precisamente mais ou menos o dia em que eu vim aqui depois do Congresso do Porto e temos materializado esta ideia todas as semanas todos os meses em muitas das nossas propostas de política pública não é só na habitação já falarei disso não é só na fiscalidade é na saúde é na cultura é no desporto é até nas políticas que nós desenhamos para as pessoas que estão com uma idade mais avançada porque tratar dos jovens é tratar também de muitos problemas dos pais e dos avós desses jovens nós temos uma concepção de solidariedade intergeneracional onde os mais novos se preocupam com aqueles que são mais velhos e os mais velhos se preocupam com aqueles que são mais novos e hoje uma das preocupações que há em Portugal são as pessoas que trabalham e não têm o rendimento suficiente para dar as condições que querem aos seus filhos e são as pessoas que já saíram da vida ativa os avós de Portugal que têm se calhar como uma das suas principais talvez a primeira preocupação fazer valer aos seus netos precisamente a possibilidade de irem à procura e almejarem alcançar os objetivos que têm para as suas vidas portanto quando nós dizemos que a juventude é uma causa nós estamos a olhar para todos mas estamos também a olhar para aquilo que são as projeções do país nas próximas décadas como a Alessandra aqui há pouco evidenciou do ponto de vista demográfico do ponto de vista da competitividade do ponto de vista da garantia de que nós vamos conseguir em Portugal utilizar no bom sentido do termo as qualificações que vocês procuram que vocês adquirem para as quais dão muito do vosso esforço e que infelizmente muitos vão colocar à disposição de outros países vão no fundo fazer usufruir outras sociedades outras comunidades o esforço de qualificação que o Estado e as próprias famílias fizeram para que as novas gerações tenham qualificações como as anteriores não tiveram é portanto um desígnio travar tudo aquilo que tem sido este decaimento da nossa natalidade assegurar que vamos continuar a ter um território povoado assegurar que aquilo que são as qualificações obtidas nas universidades nos institutos politécnicos têm um encontro na vida real têm um encontro nas ocupações profissionais que vão precisamente ter a valorização que a qualificação permite mais inovação mais conhecimento mais avanço tecnológico mais capacidade de fazer melhor de fazer bem e também já agora potenciando o ensino profissional daqueles que não tendo a vocação o interesse de ir para o ensino superior ainda assim querem adquirir conhecimentos para as áreas de atividade onde querem ter uma carreira profissional e deve o Estado também garantir que lhes dá essa possibilidade para eles poderem realizar porque cada um decide aquilo que quer ser nós no PSD não somos como aqueles partidos que querem fazer das pessoas aquilo que esses partidos querem não nós queremos que as pessoas decidam por si fazer aquilo que elas querem fazer por isso renovo uma ideia que já deixei no dia 12 de agosto no Algarve no encontro com imigrantes com aqueles portugueses que precisamente foram lá para fora muitos deles jovens nós precisamos em Portugal de um sobressalto cívico político partidário empresarial institucional para olhar e para fazer brotar em Portugal um país uma economia uma sociedade que retenha o talento que nós temos que retenha as qualificações que são adquiridas a todos os níveis de ensino nós precisamos todos não são só os políticos são os políticos são os empresários são aqueles que estão na administração pública são aqueles que estão nas instituições sociais em todos os setores claro com os políticos à cabeça nós precisamos de pensar e executar um Portugal que garanta oportunidades de emprego que garanta condições de serviços públicos para que os jovens possam ter filhos para que as pessoas se mantenham ligadas aos territórios onde nasceram e às famílias e aos amigos que envolveram precisamente as suas e envolvem as suas vidas e há muitas políticas que são chamadas a colaborar precisamente para garantir essas oportunidades há muitas políticas eu vou destacar duas podia destacar meia dúzia mas duas uma evidentemente da habitação nós temos uma crise de oferta na habitação que inibe os jovens portugueses de aqueles que já estão a iniciar a vida ativa se fixarem nos sítios onde têm oportunidades de emprego porque às vezes não compensa em trabalhar para um determinado sítio porque o custo do alojamento absorve a quase totalidade do rendimento que se oferece dos estudantes já tenho dito e aqui repito acho uma sociedade imoral aquela onde um estudante que se restou 12 anos para ir para uma determinada faculdade para um determinado instituto o seu esforço foi premiado porque obteve a classificação que precisamente lhe confere o direito a ter essa vaga não vá para a instituição de ensino que escolheu apenas e só porque ela fica localizada num território onde não há alojamento a um preço que lhe permita ir estudar isso é uma imoralidade isso é uma coisa que nós não podemos aceitar e depois a emancipação o projeto de cada um o não estar sempre desculpem uma expressão debaixo das saias dos pais e das mães em Portugal como sabem é o país na Europa onde mais tarde os jovens portugueses encontram condições para poderem ter projetos de vida individualmente considerados sejam depois em família sejam na forma que escolherem e aí também é a habitação um dos pontos fundamentais ora para resolver o problema da habitação o doutor antónio costa e o partido socialista já tiveram oito anos o Alexandre disse aqui o essencial em oito anos tivemos não sei quantos powerpoints não chega powerpoint e excel porque eles apresentam o powerpoint e o excel está sempre certo o que é o powerpoint o problema é que quer o powerpoint quer o excel depois não chegam à realidade portanto são mesmo meros papéis são papéis são slides muitas vezes são sessões pomposas pomposas ontem ou anteontem me tornaram a mandar aquele vídeo que é extraordinário do doutor antónio costa que é viral nas redes sociais a prometer há cerca de cinco anos atrás que nos cinquenta anos do vinte cinco de abril todos os portugueses iriam ter direito e acesso a uma habitação condigna os cinquenta anos faltam menos de um ano quando chegarmos aos cinquenta anos do vinte cinco de abril dessas casas que o doutor antónio costa prometeu nenhuma vai estar no mercado de acesso aos portugueses e também por maioria de razão aos jovens o PSD limita-se apenas a anotar isto não o PSD apresentou um programa um programa consistente sólido estudado daquilo que é preciso fazer no mercado da habitação atuar do lado da oferta e do lado da oferta como naturalmente com a responsabilidade do Estado contrariamente àquilo que dizem enfim aqueles opinadores ou mesmo políticos mais fanáticos nós não somos nada quanto à intervenção do Estado e das políticas públicas foi com o PSD que se fez a maior reforma de sempre da habitação em Portugal do pós-25 de abril foi com Cavaco Silva é com muitos autarcas do PSD que se tem políticas públicas de habitação mais eficazes no país é nas regiões autónomas hoje governadas as duas pelo PSD que também se prossegue esse objetivo e essa política pública nós não temos nada contra isso pelo contrário o Estado tem que cumprir a sua tarefa mas não chega porque é que o doutor António Costa e o Partido Socialista continuam obcecados ideologicamente e não percebem que isso não chega para haver mais oferta tem de haver licenciamentos mais fáceis tem de haver uma fiscalidade ligada à habitação não é só de jovens de jovens e de menos jovens que seja mais atrativa para quem compra e para quem vende o Estado se conseguir que a oferta no mercado privado aumente com mais oferta é a lei do mercado que funciona o preço desce se nós por outro lado fizermos aquilo que este governo está a fazer que é afugentar os promotores os investidores vai haver menos casas no mercado havendo menos oferta no mercado os preços vão subir este programa que foi vetado pelo seu Presidente da República e muito bem não tem um único apoiante na sociedade portuguesa de relevo um único digam um como diria alguém um especial amigo digam um um português que tem intervenção na área do mercado imobiliário da habitação um que diga assim não está aqui um programa como deve ser o país deve-se todo reunir em volta deste programa não há um e quando o Sr. Presidente da República vetou o chamado pacote mais habitação deu uma oportunidade ao Governo e o PSD que já tinha apresentado as suas propostas que já as tinha colocado à disposição do país e do Parlamento que viu grande parte a maioria quase totalidade dessas propostas rejeitadas depois até no pacote final estão todas rejeitadas o PSD podia vir pura e simplesmente cobrar do Partido Socialista estão a ver vocês fazem tudo mal não há um mas nós fizemos mais do que isso eu disponibilizei-me mesmo sendo o maior interessado do ponto de vista político meramente político ou partidário em concentrar todo o debate no falhanço no erro grosseiro na asneira do Partido Socialista eu tive a preocupação de pensar mais nos portugueses mais nos jovens que precisam de habitação mais nas famílias carenciadas que não têm acesso do que nesse interesse e eu disse se quiserem hoje no dia em que o Sr. Presidente da República votou os diplomas se quiserem hoje nós estamos disponíveis para colocar a nossa equipa amanhã a trabalhar convosco e a construir uma reforma do mercado da habitação do setor da habitação para uma década e meia reparem bem o Presidente da República votou em nome dos portugueses o maior partido da oposição não ficou a fazer flores com o veto do Sr. Presidente da República e com o repúdio que este programa tem na sociedade de uma forma geral disponibilizou-se qual foi a resposta do Partido Socialista vamos confirmar no Parlamento aquilo que o Sr. Presidente da República rejeitou isto tem dois nomes arrogância desde logo arrogância e tem um que é ainda pior é mesmo não querer construir o futuro é mesmo perder o futuro o que o Partido Socialista quer fazer na habitação é só isto é perder o futuro e prepara-se para fazer o mesmo nos impostos como sabem até na habitação nós propomos medidas fiscais como já foi aqui dito de isenções de IMT de permitir que o Estado possa servir para garantir parte dos empréstimos para que as famílias nomeadamente dos mais jovens possam ter acesso a 100% do valor que necessitam para adquirir as suas casas ou também aproveitar uma garantia pública para que os mais jovens possam renegociar os contratos que têm congelar as prestações e diferir para mais tarde o pagamento que está hoje subjacente ao aumento dos juros vejam bem o que é que nós propusemos porque fala-se pouco disto depois vai-se há muita gente que fala nos telejornais nas televisões escrevem coisas nos jornais mas olhem poucos leem as coisas muita superficialidade a vários níveis nós já propusemos que o Estado pudesse garantir o pagamento do montante de juros que significa o aumento desde que as taxas começaram a subir entre a prestação que as pessoas pagavam e que agora são forçadas a pagar garantir que esse aumento vai ser pago no final dos contratos e não agora quando as pessoas estão a passar por uma dificuldade que é extrema o Partido Socialista não quer nada disto e nos impostos como estava a dizer prepara-se para fazer a mesma coisa nós apresentámos cinco ideias cinco propostas não foi uma reforma fiscal global como também outros quiseram vir a correr dizer ah mas é isto é só isto uma reforma não nós fomos muito claros nós estamos a conceber estudar aprofundar e vamos apresentar ao país uma reforma fiscal global para todos os impostos para termos mais crescimento na economia e mais qualidade de vida dos nossos cidadãos mas no caso do IRS do rendimento sobre o trabalho há cinco prioridades que nós apresentámos uma delas é baixar o IRS já este ano e baixar sobretudo para a classe média e baixar à custa de quê? de cortar em despesas que estavam pré-feitas ou pré-idealizadas nos serviços públicos não nós queremos baixar os impostos utilizando uma parte daquilo que o Estado está a cobrar a mais face àquilo que está estimado no orçamento do Estado ainda esta semana ficámos a saber que até julho o Estado já cobrou mais 4.500 milhões de euros de impostos do que o ano passado para este ano a previsão era que esse crescimento fossem 2.300 milhões portanto estamos números redondos a perceber que na realidade há uma almofada um excedente hoje aliás nem é hoje é 31 de julho superior ou à volta de 2.200 milhões de euros a nossa baixa do IRS tem um custo estimado de 1.200 milhões é quase metade daquilo que o Estado já cobrou a mais daquilo que já era muito estava inscrito no orçamento do Estado só no IRS já agora para terem esta ideia porque isto é em contribuições e impostos mas só no IRS até 31 de julho o Estado já tinha cobrado mais 824 milhões de euros em IRS do que aquilo que estava previsto portanto só no próprio do IRS neste próprio imposto nós mais coisa menos coisa vamos chegar ao fim do ano precisamente com o valor excedente para poder pagar aquela que é a nossa proposta que é para aliviar todos os escalões do IRS tirando o mais alto e sobretudo os escalões do meio sim da classe média sim da classe que tem despesas para pagar ao fim do mês tem todos mas como sabem infelizmente em Portugal há muita gente que ganha pouco que ganha o salário mínimo ou pouco mais e essas pessoas é preciso também dizê-lo com verdade muitas não pagam o IRS ou pagam muito pouco o IRS é preciso dizer isto abertamente aos portugueses eles têm que saber a verdade não ser enganados e portanto quando nós concentramos o esforço na classe média porque são verdadeiramente aqueles que têm uma penalização maior do ponto de vista da carga fiscal ainda que todos paguem impostos indiretos e por essa via estejam todos também a pagar o aumento dos impostos que o Partido Socialista trouxe a Portugal desde 2015 se o doutor António Costa e o Partido Socialista não aprovarem esta proposta o doutor António Costa e o Partido Socialista estão simplesmente a castigar ainda mais a classe média portuguesa podem vir podem vir como virão com mais um powerpoint na apresentação do orçamento vai lá estar eles vão ter uns números e um excel em que vão dizer que para o ano para 2024 porventura porque há eleições europeias e não só mas porventura também por isso eles vão dizer nós até vamos descer mais os impostos do que aquilo que o PSD cria mas os portugueses não se deixam enganar isso é conversa fiada porque a folga de que nós estamos a falar é de 2023 os impostos que nós queremos baixar são os de 2023 e há condições para o fazer de forma imediata escusa de vir o truque o ilusionismo do costume do doutor António Costa eu sei que há muita gente que confunde o facto dele ser um político hábil com o facto dele muitas vezes ser um político habilidoso é que é de facto de um habilidoso aquilo que ele vai fazer eu estou aqui a antecipar é o que ele vai fazer ele não vai aceitar a proposta do PSD e vai dizer ao país para o ano vou fazer uma que ainda é maior que o PSD pois é só que o PSD está a propor para este ano e depois também para proporar para 2024 como vamos apresentar pela quarta vez o IRS máximo de 15% para jovens até aos 35 anos significa tão só isto a taxa de cada um é um terço daquela que é hoje nós já propusemos isso há um ano eu falei disso aqui na Universidade de Verão depois apresentámos no Orçamento de Estado depois apresentámos já entretanto e agora vamos fazê-lo novamente neste pacote fiscal a resposta do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro é que já há um ERS jovem que já há um modelo em funcionamento eu pergunto-vos alguém sentiu isso? vocês conhecem alguém vou ter que dizer outra vez conhecem um um jovem português que diga assim não eu decidi ficar em Portugal eu decidi constituir aqui a minha família eu decidi arriscar dar o meu conhecimento dar a minha capacidade dar o meu potencial ao meu país em vez de ir à procura de uma oportunidade lá fora porque tenho uma fiscalidade amiga dos mais novos conhecem um eu não conheço nenhum podem dizer-me assim mas a tua proposta a nossa proposta também não terá esse efeito se quiserem discutir isso nessa base eu aceito porque é plausível mas nós vamos ter que experimentar portanto doutor António Costa já lhe disse uma vez digo-lhe segunda faça sua essa proposta eu faço de conta que é sua eu faço de conta que você desde o início pensou assim eu faço de conta que até agora está tudo bem você governou oito anos maravilhosos e agora vai dar uma ideia vai dar uma medida que vamos testar pode fazer a diferença para que os jovens portugueses se mantenham cá e não tenham de emigrar faça lá isso não é por mim não é pelo PSD não é pela JST é pelos jovens de Portugal é pelo futuro de Portugal e também propusemos eu não vou falar de todas as medidas mas aquelas que têm do nosso ponto de vista mais relevância propusemos que fosse isento de qualquer imposto sobre o rendimento do trabalho e sobre qualquer contribuição portanto nem impostos nem contribuições para os prémios de produtividade e de desempenho até ao limite de 6% do vencimento anual de cada cidadão é um bocadinho pouco não é muito um bocadinho pouco de um salário é no fundo dizer quem em Portugal na administração pública numa empresa ou numa instituição trabalha mais do que os outros faz melhor é mais produtivo consegue materializar em resultado mais do que os outros tem melhor desempenho merece um prémio e para estimular que esse prémio se possa generalizar que possa ser a motivação a inspiração para todos nós não vamos cobrar impostos nem contribuições sobre isso é o ganho total para quem obtiver esse nível de resultado em termos de desempenho e de produtividade que o mesmo é dizer em termos de mérito eu pergunto-vos pode-se estar contra uma medida destas quando se sabe em primeiro lugar que um dos problemas do país é precisamente ter uma baixa produtividade quando se sabe em segundo lugar que há muita gente que não tem o esforço que podia ter não faz o esforço que podia ter não é porque não queira ou não consiga é porque não é rentável é porque fazer o esforço para ser o Estado a levar metade desse esforço não alimenta a esperança de ninguém mesmo os empregadores também não sentem vontade de premiar esse mérito porque sabem que uma grande parte desse prémio é para entregar ao Estado não é para entregar ao trabalhador há alguém que possa estar contra isto sinceramente o doutor António Costa está mesmo contra isto ou também vem com uma ideia recaustada para fazer de conta que é sua pela primeira vez faça se não quiser fazer exatamente como nós propomos faça parecido mas dê à sociedade portuguesa aos jovens e àqueles que estão no ativo dê o instrumento para eles sentirem o incentivo a motivação de produzirem mais de serem do ponto de vista profissional trabalhadores com melhor resultado e melhor desempenho porque isso vai permitir um acréscimo ao país e também vai permitir que as pessoas tenham o retorno justo daquilo que são hoje os baixos salários que o Partido Socialista trouxe ao país nos utilizamos e já agora pedir isto a quem é o recordista de todos os tempos da carga fiscal em Portugal nem me parece nada demais porque é só dizer-lhe para se moderar nos recordes não é preciso estar a bater os recordes todos os anos é que todos os anos são batidos os recordes do ano anterior já chega já chega vamos fazer com que a carga fiscal do próximo ano seja menor do que a que foi este ano eu também lanço esse desafio ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista e para terminar eu quero partilhar convosco o seguinte formação aquilo que aqui tiveram a fazer esta semana discussão debate paciência tolerância resistência 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 é isso que nós estamos a fazer no PSD há no PSD um PRR há efetivamente não é como o do governo não é um programa que depois não terá frutos e que serve apenas para corrigir a falta de investimento público dos últimos anos não o nosso programa de recuperação e resiliência do PSD é o programa que recupera recupera o PSD porque o abre à sociedade como fizemos aqui nesta última semana recupera o PSD porque está a regenerar as suas ideias as suas propostas recupera o PSD porque não desaproveita aqueles que estiveram aqui antes de nós mas chama aqueles que virão connosco agora e outros que virão a seguir a nós recupera o PSD porque vai de terra em terra de distrito em distrito de conselho em conselho captar atrair os mais dinâmicos da sociedade recupera o PSD porque lhe dá aquilo que foi sempre o seu ADN interclassismo personalismo humanismo preocupação com os problemas reais das pessoas falar daquilo que elas sentem em cada dia mas é de recuperação e resiliência porque para aqueles que têm dúvidas eu quero deixar aqui uma garantia nós somos daqueles que têm resiliência nós somos daqueles que sabemos que não se faz uma recuperação destas de um dia para o outro nós somos daqueles que sabemos que é preciso convencer as pessoas nós somos daqueles que sabemos que é preciso ter os melhores connosco nós somos daqueles que sabemos que é preciso ter os melhores projetos e as melhores ideias e é isso que nós estamos a fazer e na saúde na habitação na imigração na fiscalidade no programa de emergência social no programa de apoio às pessoas mais idosas nos programas ligados à agricultura estamos aqui numa zona que vive e convive com o desinvestimento que há em Portugal no setor da agricultura nomeadamente no setor da água na gestão da água no regadio todos esses projetos nós estamos a deixá-los como pecúlio do nosso trabalho político e da nossa resiliência porque é com esta capacidade de nos regenerarmos e de convencermos as pessoas que nós vamos ganhar as próximas eleições não tenham dúvidas o doutor Durão Barroso disse aqui ontem e disse muito bem o PSD tem eleições agora na Madeira dia 24 de setembro e lá estaremos para se os madeirenses e portosantenses quiserem termos uma maioria absoluta que confira ao PSD a liderança do governo regional para continuar a desenvolver aquele território e também disse e muito bem que temos um desafio que é o grande próximo desafio do ponto de vista das eleições nacionais que são as eleições europeias e que o PSD está aqui para as ganhar e eu quero aqui reafirmar sim nós estamos aqui para ganhar as próximas eleições europeias e nós vamos fazer por merecer com os nossos candidatos com os nossos projetos com as nossas ideias e também em contraponto com os outros com isto termino mesmo vamos pôr os portugueses a pensar estes oito anos correspondem a duas legislaturas completas valeram a pena? vamos pôr os portugueses a pensar valeram a pena? o que é que marca estes oito anos? o que é que foi a evolução que Portugal teve nestes oito anos? estamos na linha da frente da Europa? não estamos na cauda da Europa temos os problemas sociais ultrapassados? não os salários subiram? não do ponto de vista relativo estão cada vez piores cada vez mais gente ganha menos dinheiro ao final do mês os jovens têm esperança e não têm que emigrar? não não têm esperança e têm que emigrar muitos deles as políticas públicas os serviços públicos estão a funcionar melhor apesar de se cobrarem mais impostos como disse o Carlos impostos máximos serviços mínimos? não os serviços públicos não é por falta de esforço dos funcionários é por falta de investimento do Estado do Governo da Administração Central dão hoje menos resposta do que aquela que davam quando nós aí sim tínhamos problemas financeiros graves e mesmo a postura do nosso Governo e do nosso Primeiro Ministro e dos e dos membros do Governo nós tivemos dois anos de pandemia a que seguiram dois anos de pandemónio é verdade é verdade primeiro o pandemónio começou quando o Governo anterior perdeu o apoio político que tinha nomeadamente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda perdeu o apoio político e houve eleições antecipadas intercalares é bom recordar que esta legislatura começou com uma eleição intercalar porquê? porque o apoio político do Dr. António Costa se esfumou depois tivemos as eleições e o Dr. António Costa os portugueses deram-lhe a possibilidade dele governar com maioria absoluta ou seja não estar dependente de ninguém utilizou-o para quê? alguém sabe? vou dizer para a terceira vez uma grande medida uma grande reforma que a maioria absoluta tivesse catapultado para o país e que se venha já não digo que se esteja a refletir hoje que se venha a refletir no futuro não conheço o que eu conheço são 13 demissões no Governo não é só os casos e os casinhos é tudo isso mas 13 demissões no Governo eu só quero dizer-vos uma coisa vamos dizer aos portugueses e vamos pôr os portugueses a pensar que os portugueses veem televisão que os portugueses leem jornais que os portugueses andam pelas redes sociais e os portugueses são muito inteligentes porque há muita coisa que se diz e que os portugueses mesmo que se diga muitas vezes os portugueses não levam assim tanto em consideração como isso vejam só isto vocês viram alguém ou têm visto alguém a chamar a atenção para esta circunstância 13 demissões num Governo de maioria absoluta imaginem só não era se eu fosse Primeiro-Ministro era se eu tivesse não era 13 era 13 demissões na direção do PSD neste ano que levo de liderança do PSD o que é que se diria nas televisões nos jornais nas redes sociais se eu tivesse 13 ele teve 13 13 é preciso é preciso acordar Portugal para a falta de competência de liderança do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro e eu quero aqui dizer nós estamos a dar provas de que somos capazes de liderar um Governo de liderar um país com mais competência e com mais resultados do que o Partido Socialista viva o futuro e viva a Universidade do Verão e viva a Universidade do Brasil 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 Obrigado.